Oi, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouco do livro de Martim Lutero, de título dos judeus e suas mentiras. Esse livro foi escrito no ano de 1543. É um livro que foi muito perseguido, foi muito censurado e hoje ainda é, porque quando você vai na internet, aonde você acha ele apenas é na internet, em PDF. E quando você baixa esse livro, você se dá apenas com uma parte dele. Tem vários cortes e esses cortes apenas aparecem resumo do que seriam esses cortes. Então, é um bom livro para se ler. É o pensamento de Martim Lutero, é ele expondo os seus pensamentos. E isso é muito importante, a gente conhecer os pensadores do passado, a gente saber todas as suas ideias. E assim, a gente analisar a pessoa e as circunstâncias culturais e ideológicas que se passava na época e entre o autor. Então, é um livro muito bom e não deixa de ser um livro histórico. Um livro histórico esse que, como eu estou falando, vem sendo censurado, perseguido. E, para muitos, é um livro que não era para existir. Nesse livro, Martim Lutero, ele expõe as suas ideias em direção a um povo, o povo judeu. Ele estava cansado desse povo convivendo com ele. Ele vivia ali na Alemanha, né? E ele não queria esse povo ali. Aí ele demonstra o porquê. Em primeiro, Martim Lutero, ele havia uma perseguição religiosa, a princípio, nas falas de Martim Lutero. Ele não aceitava uma religião contrária. Eu deixo bem claro que não se deve ter perseguição religiosa. As pessoas têm que ter o direito de escolher sua religião, a sua crença e de praticá-la. Já Martim Lutero não aceitava essa diferença. Mas Martim Lutero, ele vai bem adiante que isso. O seu ódio, ele criou um ódio para com esse povo judeu devido a, na época, haver alguns relatos, algumas denúncias para com os judeus a respeito de eles serem um povo que estava envolvido, alguns estavam envolvidos em caso de sequestro de criança. E ele, em meio a isso, ele generalizava tudo. Ele colocava todos numa só medida por conta disso, por conta de alguns. E Martim Lutero também falava da maldade dos judeus. Ele citava que eles eram um povo muito maldoso. Ele falava que era um povo que até envenenava os seus poços. Poço que era o lugar onde eles tiravam água. Nessa época, era uma época, sem dúvida nenhuma, uma época de que era muito necessário os poços. E não para por aí o ódio de Martim Lutero. Martim Lutero, ele denuncia que esse povo judeu, com a prática da usura, que a gente conhece e sabe bem que os judeus gostam muito de emprestar com juros. E a gente sabe que os maiores bancos do mundo, hoje, pertencem a judeus. E ele fala que com essa prática da usura, os judeus estavam nos escravizando, porque eles estavam tomando todos os nossos bens, todas as nossas riquezas, por parte dessa prática, a prática do empréstimo com juros. E o ódio dele era devido a essas coisas que os judeus estaliavam para uma supremacia deles econômica. Eles estavam se erguendo financeiramente nessa época muito, muito bem. E ele falava que eles estavam comprando tudo, as suas terras, tudo. E eles, nessa época, já começavam a não ter. Nessa época, eles não tinham a Jerusalém, mas começavam a ter o mundo por conta do poder aquisitivo que eles estavam adquirindo. Martim Lutero entra nessa parte religiosa no livro e cita que esse povo é um povo, na época, nesse século XVI, era um povo amaldiçoado, um povo que já não tinha mais a comunhão com Deus. E ele sai citando no livro Martim Lutero. Ele cita no livro dele a perda dos judeus quanto à sua terra, quanto a Israel. A perda dos judeus quanto ao seu templo, o templo de Herodes. E também os judeus não ter mais um sacerdote, os judeus não mais praticar a lei como ela é. Então, os judeus não tinham mais uma casa, uma nação, não tinham mais um templo, não tinham mais sacerdote, e a lei não estava sendo cumprida como ela realmente é. Com isso, Lutero fala que eles perderam totalmente Deus. Eles perdem totalmente o seu Deus. E Martim Lutero, em sua Trença, Trença Cristã, complementa falando que eles não aceitaram o Filho de Deus, o Filho do Deus deles, que é Jesus Cristo. E Martim Lutero, em seu livro, descreve muito a sua raiva com esse povo, devido às blasfêmias que eles praticam com Jesus Cristo, e devido também seus livros, como o Talmud, que cita horrores para o conquistão e até cita ódio. E devido a isso, Martim Lutero tem um pensamento de esse povo ser um povo que conspira contra o cristão, e conspira contra o mundo querendo tomar tudo, ter posse de tudo. Então, esse livro é um livro muito bom para você ter uma ideia da época e ter uma ideia do pensamento de Martim Lutero e serve também como reflexão. Mas, como eu estou falando, Martim Lutero, por muito, ele exagera em seus pensamentos e passa a querer uma perseguição para com esse povo, uma perseguição para com a religião deles, para com a sinagoga deles. E isso eu vejo como errado. Martim Lutero também fala que eles teriam que voltar para a sua terra, reconquistá-la, porque na época Israel tinha sido tomada e os judeus não tinham mais conseguido voltar para a sua terra. Os judeus só veio voltar lá em meados do século XX, que os judeus começaram a voltar ali para a Palestina e hoje é a comunidade israelita. Então, eu indico esse livro e muitos falam que nessa época, quando Martim Lutero escreve esse livro, as suas faculdades mentais já não eram mais como o Dante, porque Martim Lutero já estava na sua velhice. falam que, muitos falam que o conteúdo desse livro não é aceito por conta disso, por conta que Martim Lutero já não era aquele homem reformador e que lutava por sua religião de uma forma, com todas as suas faculdades mentais. Baixem esse livro na internet. Eu não sei se vocês vão conseguir comprar o livro. Eu acho que seria difícil achar esse livro para comprar, mas o PDF dele é fácil de achar e mesmo tendo vários cortes, não deixa de passar todo o pensamento de Martim Lutero e todo o seu ódio com esse povo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais.